E aí pessoal, hoje eu vou fazer bife de largato na panela de pressão Vai precisar do bife de largato, cebola, óleo, alho e um caldo quinó Coloco o óleo, meia colher de alho batido Depois que o alho estiver dourado, joga cebola Coloco o caldo quinó Agora vamos colocar o bife Vamos colocar um pouco de sal por cima Coloca um meio copinho de água Vamos tampar por 10 minutos Aí já deu os 10 minutos, vou tirar Vai colocar mais um pouco de água E tampar Pronto, ficou 25 minutos no fogo Vê como é que ficou Ela fica com um caldinho bem saboroso Agora já vai pro prato Aí o prato do jeito que fica Ele é servido com uma saladinha, batatinha, arrozinho fresco E aí E aí E aí E aí E aí